Não deixe para depois, tá certo? Gente, olha só. Ontem à noite, no centro de Curitiba, um veículo Corsa foi recuperado por policiais militares, o pessoal do 12º Batalhão. O carro estava passando por uma das principais praças de Curitiba, a Praça Tiradentes. Bonitão estava ali, ó, desfilando dentro do carro, furtado. E aí, é claro, né? O pessoal da PM passou por ele, ele viu a viatura, tremeu na base, ficou nervoso. Isso despertou a atenção dos policiais que fizeram, então, a abordagem. Pelo menos ele foi inteligente, né? Não tentou fugir, não bateu de frente com a policiada. Parou, né? Aí, durante a abordagem, os policiais verificaram que o veículo realmente era o que estava com alerta de furto. Quem estava no carro acabou preso e levado para a delegacia. Por quê? O automóvel contava, então, com alerta de furto, desde o início do ano. Imagine, nós estamos em outubro. Às vezes a pessoa acha que não vai recuperar nunca, mas recupera, né? Demora um pouquinho, mas recupera. Tá aí, ó. O rapaz disse aos policiais que comprou o carro semana passada e que não sabia que o Corsa tinha sido furtado. Pode até ser, mas como é que você compra um carro, né? Possivelmente, por ter comprado um carro nessas condições, ele deve ter efetuado um pagamento de um valor muito abaixo, né? Daquele considerado de mercado, um valor normal. E não desconfia? E acha que está tudo certo? E não pede para checar, para verificar? Não vai providenciar a transferência do veículo? Enfim, não dá para acreditar muito também, né? Mas, de qualquer forma, caiu a casa e o carro foi recuperado. Certamente, a polícia já fazendo contato com o proprietário para devolvê-lo.